Olá, bem-vindo à 13ª aula de viola. Se você não é inscrito no canal, para não perder nenhuma aula, se inscreva no canal. Nesta aula vamos tocar um clássico de Tião Carreiro, A Vaca Foi Pro Brejo. Essa música nós trocaremos num tom mais fácil de se tocar, que é em Sol Maior, que a gente vai pegar acorde que a gente já conhece, que é o Sol Maior, o G, o acorde de Ré Maior com 7, D7, e o acorde de Dó Maior. Usaremos somente esses três acordes. Primeiramente, eu vou começar com a introdução, que eu vou pegar da seguinte forma. Na casa 7, eu vou arrastar para a casa 12. E chega na 12, eu toco novamente. Depois eu toco na 10 e na 9. Então fica assim, ó. Certo? Enquanto eu toco na 9, eu coloco o dedo 2 na 10, na corda de cima, e toco. Com esse ritmo, ó. Então ficou. Agora eu vou inverter os dedos aqui. Vou tocar o dedo 4 na 12. E o dedo 1 na 9, ou seja, na 9 da segunda corda. E toco duas vezes. Depois eu vou voltar. O dedo 1 vai para a casa 7 da corda 1. E o dedo 3 para a corda 9 da corda 2. Então ficou. E aí, essa mesma digitação, eu toquei uma vez, né? Vou para a casa 10 e 12. Não, então ficou. E depois vou para a casa 9 e 10. Tá vendo aqui, ó? Enquanto eu cheguei na 10, eu vou para a 7 novamente. 7 e 9 novamente e volto para a 10. Então essa frase fica assim, né? Bem lentamente. Então ficou. Todas as frases. Certo? O ritmo dela é o cuuru. Eu vou tocar para baixo. Abafar. Para cima e para baixo. E abafar novamente. Então fica isso aqui, ó. A gente tocaria um pouquinho mais rápido. Certo? Além desse ritmo que a gente tocamos aí, o cuuru, ela tem um arranjo, que é tipo um rasqueado que faz sempre que não terminam umas frases. Por exemplo, na primeira estrofe, né? Metade da mocidade está virando marginais. Ele terminou aqui em sol, né? Fez isso aqui. Aí ele vai para ré. Vamos fazer isso aqui. Então ele vai. Esse arranjo é feito da seguinte forma. Eu toco com a mão dessa forma aqui, rasqueando as cordas, ó. E ó, eu faço. E abafo, ó. Faço para baixo, para cima, rasqueando. E volto com o sol, tá vendo? Certo? Esse é um arranjo muito interessante. E é muito bom fazer esse arranjo. Certo? Um progresso perdido Já não indireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Verdade não se dá Tá virando marginais É um bando de serpente Os mocinhos vão à frente As mocinhas vão atrás E aí, conseguiu tocar a música? Comente aí como foi o seu desenvolvimento E te espero na próxima aula. Tchau Legenda Adriana Zanotto